Pra quem tá vendo todos os vídeos de Pandora, sabe que o Mente lançou essa loja aqui de bonequinhos colecionáveis. E eu tô viciada, já comprei três. Eu trouxe o Meketraff aqui na loja pra dar sorte. Ó, mas eu já tenho este Mente, Nishimura e até a Dina, mas não tô vendo a Dina aqui não. Bom, Meketraff, vem cá, vamos comprar mais. Eu tenho quatro reais aqui, vamos comprar duas vezes. Uma, ó, ó, ó. E ó, ganhou o Alexei. Ó, meu inimigo que é meu parça. Vamos comprar mais. Quem que veio? Quem que veio? O Meketraff que eu quero ganhar é o vampiro. Cara, não é o Meketraff? Olha, eu contei aqui, existe 26 colecionáveis. Eu já tenho cinco, né? Tá, tá que bom, né, Meketraff? Bom, mas por hoje tá legal já. Se a gente quiser que eu compre mais, avisa aí que eu e o Meketraff agora vamos pra casa. Ó, por enquanto... Que que é isso? Que barulho é esse aí? Que que você fez? Você viu isso? Eu ouvi. Sei lá, eu fui atacado do nada, foi tu que... Que isso, véi? É tu que tá me atacando? Não. É só um. Oxe, que bizarro. Ô, preciso falar contigo, véi. Não foi tu não? Não, lógico que não. Eu não tenho poder pra isso. Doideira. Ah, fala aí. Sai do meu telhado. Ô, tu tá muito trevoso, véi. Que que é isso? O cara tem até cortina preta na casa. Se é que foi a decoração que colocaram. Pera aí. Meketraff! Deixa ele em paz. A gente fez 40 tratados de paz em toda a série. Deixa pelo menos nessa ele em paz, promete. É, eu prometo, eu prometo. Meu interesse é outra coisa, véi. Ó, vamos deixar combinado aqui, ó. Ó, vem cá. Combinado. Se você pegar o Meketraff, eu explodo todo o bairro e toda a cidade no mesmo dia só porque ele sumiu e a culpa é sua. Tá bom? Combinado? É... A responsabilidade é sua. Combinado? Combinado? Beleza, combinado. Não vou mexer com o Meketraff nessa série. LG, deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar uma coisa importante. Tô afim de encontrar um novo policial pra cidade. Você tem interesse em se tornar policial? Ah, eu? Eu quero, eu quero. Não, não, pera aí. Mas antes, sente aí, sente aí. Eu tenho que fazer uma entrevista contigo. Tá. Seguinte, eu vou fazer algumas perguntas e dependendo das tuas respostas, eu vou determinar se tu vai ser um bom policial ou não. Perfeito? Eu vou ser um ótimo, mas pode falar. Tá, tá bom, tá bom. Ó, vou fazer umas perguntas aqui, hein? Ó, seguinte. Luiz Gustavo, 24 anos, 1,80m. Eu tenho cabelo preto, um pouquinho roxo. Ah, tá, nesse tipo de pergunta? Tá bom, desculpa. Não, pera aí, calma aí. Eu sei que você queria saber, mas... Desculpa. Não, isso daí eu pergunto depois, depois, depois. Relaxa, aqui é pergunta profissional. Ó, tá bom. Ó, seguinte. Se tu ver alguém sendo assaltado na rua, qual seria a tua reação? Bate no bandido, denuncia. Bate no bandido. Tem que pegar o bandido, pegar o que ele roubou, fazer ele devolver e pedir desculpa pra não fazer mais. Pede desculpa, pede desculpa, pelo amor de Deus, pede desculpa. Isso aí ia dar tapa na cara do bandido até ele pedir desculpa? Ó, vamos fingir que o Serra roubou o mente. Faz assim, ó. Serra, devolve, devolve. Da Serra falou assim, não vou devolver. Ele falou, vou te tirar da série da irmandade. Ele falou, não, vou devolver assim. Eu falei, pede desculpa. Ele falou, desculpa, desculpa. Eu falei, boa. Tá feliz? Então você seria uma pessoa justa, né? Isso. Tá, beleza, beleza. Interessante a tua resposta. Ó, nos dias de folga, você sairia ou não armado? Eu nem saio daqui até armado. Mas acho que eu não preciso, né? Eu sou forte já, sou vampiro e eu tenho skate. Verdade, né? Você tem um skate, você pode correr atrás do bandido com skate, né? Querendo ou não, eu acho que eu, polícia, vou botar pronto pra proteger a cidade até nos dias de folga. Eu não tenho dia de folga, porque o crime não descansa, foca. Ah, ah. Acho bom, é interessante, interessante. Gostei da resposta. Mas, ó, temos mais duas perguntas. É uma pergunta muito, muito crucial pra saber se vai ser aprovado ou não. O que é que você acha da polícia de Pandora? É, eu não tô forçando nem nada, mas eu gostaria de saber da sua pergunta. Da sua pergunta não, da sua resposta quanto a isso. Ah, eu acho da hora, porque assim, tem bandido na cidade, tem que prender. Então tem a polícia boa, acho que a polícia da hora é boa, não tem nada contra não. Acho que são meus pais. Ah, perfeito, então, perfeito. Não, não, só pra saber mesmo, só pra saber. E, ó, em uma situação de perigo... Presta atenção, uma situação de perigo, ou seja, o bandido vai estar armado. Tá, medo, medo, medo. Ó, você daria a sua vida pra salvar um inocente? Essa é a resposta. Essa é a resposta, essa é a pergunta principal. E aí, LG? Você tá ligado que pra ser policial tem que estar pronto pra qualquer coisa, né? Deixa eu pensar aqui, tá bom? Deixa eu pensar aqui. Tá, tá bom. Aí que eu tô em dúvida de responder entre sim ou claro. Ah, o que que é isso? Ó, só pra desencargo de conselho, você não tá inventando nada não, né? Não, pior que não, porque teve uma... Você sabe que eu sou vampiro, né? E daí, assim, eu sou mais de banho e de noite. Mas teve outro dia que estavam tentando roubar o meu amigo Tuguin. Eu juro pra você, de dia. Eu tava sem guarda-chuva. Eu tava me machucando com o sol, mas eu corri lá na rua pra defender ele. Olha, você deu um guarda-chuvado no bandido? Não tava com guarda-chuva, né? Mas tava quebrando os vidros da casa dele. Eu fui lá defender ele. Ó, então você já tem um senso de justiça muito bom, interessante. É, eu não contei uma parte da história que quem tava quebrando o vidro era eu, mas... Ah, não, mas isso daí pode... Não sei, se você tem uma amizade com o Tuguin, o que é quebrar o vidro da casa de um amigo? É, verdade, verdade. Entendeu? É uma brincadeira bem sadia, né? É, e nós andamos de skate. Ah, então perfeito. Mas ó, eu, no meu julgamento, te dou uma nota 8.5 de 10. E como que melhora? E como que melhora? Como que melhora? Sendo um policial melhor. Então, você tá afim de entrar no treinamento da polícia de Pandora? É você a polícia? É, depende de como você vai sair no treinamento. Que amigrinha. Tá bom, vamos lá então. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos. Mas peraí, você só tem que trocar de roupa um pouco. Você tá como recruta, não pode usar uma roupa qualquer. Eita. Você tem que usar uma roupa de policial, uma roupa de treinamento. Você tem uma roupa de policial pra mim? Tem, tem, tem. Bora lá pegar. Mas se for feio, eu vou pedir pra fazer uma nova, tá? Tá bom, pode pedir. Tá bom, olha, tá até de noite. Vamos lá. Ai, é que qualquer oportunidade de conseguir um novo emprego pra conseguir mais dinheiro é legal. E tudo que me deixar mais forte vai me ajudar no meu plano de transformar todo mundo em vampiro. Você tá apontando pra mim aí, cara? Pelo amor de Deus, vamos lá pro treinamento. Não posso nem falar sozinho mais, gente. De qualquer forma, vocês estão apoiando a minha jornada agora de policial também. Vem mais um dos meus empregos aqui na cidade. Já se inscreve e deixa o gostei. Eu quero ver no que isso vai dar. Será que policial tem salário? Oh, eu queria aproveitar essa oportunidade de fazer uma pergunta. Agora que eu ganhei um emprego, vocês dois aprovaram a ideia do seu policial também? Tá, tem salário? Não. Aí já é com prefeito. Ah. Eu acho que é um trabalho voluntário. É esportivo. É, é pelo esporte, entendeu? Entendi. É pelo esporte. Calma aí, galera. Não, volta aqui. Volta aqui. Calma aí. Tem muita coisa boa também, velho. Não é só isso daí. Tem auxílio. Tem auxílio. Exato, exato. Pode simplesmente chegar na pessoa. Marmita. A marmita é marmita pra vampiro? Não. Aí é um problema, né? Mas, ó, esse daí é o novo policial, o prefeito que você pediu pra me arrumar um. Esse daí já tá contratado. Beleza, beleza. Eu vou confiar que vocês vão fazer um bom trabalho, viu? Tá bom, então. Tá bom. Pode confiar em mim. Eu acho que eu escolhi uma boa pessoa. Beleza. Ó, 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 Faca, aproveitando. Hã? Por que tem 40 mil quadros de procurado dele com uma recompensa que você nem tem dinheiro pra pagar? Eu sei lá. Eu nem sei que botou isso daí aí. Não fui eu. É coisa do Vitor, velho. Nem sei por que... Tira isso aí, então, cara. Você vai achar que é terra sem nem, Val. Já que é a gente que colocou, eu não tenho dinheiro pra pagar, não. Tenho que tirar. Mas, então, agora eu sou oficialmente policiar? Você é oficialmente policiar. Pode pegar... Peraí. Ô, ô, o que que foi? Vou te entregar isso. Opa! Peraí, me dá. Muito obrigado. Tava precisando. Valeu, valeu. Ó, uma coisa que o prefeito, como falou, é meio que voluntário, então você tem que arrumar dinheiro pra conseguir bala, velho. Infelizmente aí não dá. Ah, não, relaxa. Eu vou lá falar com o Tuguinho que ele vai me vender um pouquinho, tá bom? Mas agora eu posso andar arrumado pela cidade, né? Pode, pode. Tá liberado agora. Tá, tá bom, viu? Tá, tá, meu. Se tiver serviço, me chama, tá bom? Que doideira como as coisas acontece, né? Eu tava à toa em casa e agora eu sou policial. E o Focan me entregou um papel com a senha da cela, mas ele pediu pra não mostrar que era secreto. Eu já tava basculhando lixo? Então tá, né? Bom, de qualquer forma, sendo policial agora, a gente tem armas igual policial de verdade pra proteger a cidade. Então, eu tenho que encontrar o Tuguinho pra poder comprar munição pra ela pra quando eu tiver que prender algum bandido ou enfrentar algum mob. Opa, tava te procurando. Ah, oi, LG. E aí, bom? Como é que cê tá, cara? Bom, bom, bom. Que que foi? Fala. Comprar munição. Ah, pá, peraí, vem cá. Vamos. Eu sabia que ia chegar esse momento alguma hora. Ah, tinha que chegar, né? Que eu comprei essa aqui no leilão, não tinha que usar, né? Ainda mais agora que eu tô com mais emprego, acredita? Ah, é? Então, eu queria te mostrar meu novo escritório. Peraí. O quê? Dá uma volta aí. Rapidão. Tô bonito, né? Isso é fantasia ou é uniforme mesmo? Você virou policial? Eu virei polícia. Ah, então peraí. Vamos em outro lugar aqui, calma aí. Oxi, mas o seu escritório não é aqui? Não, não, não. É... Tá em reforma. Vem cá. Ai, peraí. E vai onde, então? Não sei. Vamos aqui na prefeitura. Não, também é perigoso. Calma aí. Você tinha um guarda-chuva verde? Cadê ele? É, roubaram, mano. Eu tô usando esse aqui. Ah, eu te arrumou depois, relaxa. É, mas é aqui. A gente entrou pela janela, você sabe, né? Então, você veio atrás de bala, né? Qual arma que era a sua? Essa aqui, ó, de nuvem. Peraí, deixa eu dar um bizu. Dá uma me recarregada. Cara, mas eu não entendi. Como que você conseguiu virar policial? Eu não sei se você virar policial. Eu virei atendente da sua loja. Eu tava à toa e a sua oportunidade apareceu. Mas policial? Tem certeza? Ah, é que daí eu posso andar com a arma e dar ilegal, né? É... Tá bom. Tudo bem. Eu não sei se isso faz muito sentido, mas tudo bem. Ah, a real é que... Eu não sei. Por enquanto, eu tô até meio decepcionado, porque falaram que não tem salário. Como assim? Não tem salário? Pois é, eu perguntei. Falaram que não tinha. Eu falei, ah, vou me demitir. Tu falaram, não, não, não. Eu falei, tá bom. Eu vou ficar um dia, assim, pra dar uma chance. Mas por enquanto, eu não sei, não. Vou ver se tem alguma coisa de útil, né? Alguma vantagem, né? Falar em salário? Pera aí, que não é de graça, não. Você não pagou. Ah, é verdade. Quantos que é? Me dá um de ferro aí, mano. Cadê? Você tem... Como que fala? Tem caixa eletrônica aqui? Ih, eu tenho isso aqui, ó. Mas pior que meu dinheiro tá acabando. Eu tava cheio da grã, agora eu tenho 100 reais. Ô, fala pra você, ó. Fala pra você, fala pra você. Tá ricão? Tô ricão, mano. Eu tô com quase... Eu acho que eu tô com 10 nota de 100, mano. Serião? Ô, tamo junto demais, então, viu? Qual que você chama, tá? Tamo junto. Sempre lembre-se de mim. Ô, se alguém te robar, você me chama, tá? Tá bom, tá bom. Ô, tem um negócio ali, olha ali. Vira de novo. Isso não foi nada discreto, né, mano? Bom, agora eu acho que é só esperar o Foca aparecer e dar o nosso primeiro emprego, nossa primeira missão. E eu queria uma skinzinha de policial mais bonita. Mas é isso, né? Viver o nosso emprego. Será que sendo policial agora, eu posso dar de skate na ponte? Ô, novato, você tá em casa? Opa! Opa, Subban, como é que você tá? Beleza. Ô, tenho a primeira missão pra tu. Eba, trabalho, vai ter pagamento? Não sei, é o prefeito que me passou essa missão. A gente tem que ir lá agora. Ah, tá bom, vamos lá. Aparentemente vai rolar prisão. Eita! Como é que eu trai a ficuda da casa que eu vou prender alguém? Cadê? Ô, 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 prefeito. Ô, 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 prefeito, bom? Ô, gente, vocês não ficam andando com essas armas aí no servidor, não, senão vai deixar todo mundo assustado, viu? Ô, mas a gente é polícia. Ô, prefeito, lembra aquela arminha mexula que eu tava? Lembro. Não ligue agora. Ô, vocês são policiais, vocês não precisam ter que ficar desfilando com esse negócio aí pro servidor. Não, mas a gente é policial, a gente pode andar. Mano, você tem que pensar o seguinte, ó. Você não tava no leilão do cara, não? Leilão? Do cara que tava leiluando arma. Ah, tá, vou falar que eu comprei essa aqui. Mas, olha, olha, esse é o cara que você coloca pra trabalhar na delegacia? Ele não me falou nada disso antes de entrar na polícia, velho. Ninguém me falou que era ilegal aquilo. Ah, ele até o ponto, né? Mas ele me passou o horário errado pra fazer as coisas escondido. Ele enganou você, não eu. Eu só fui no leilão. É uma pessoa normal. Tá, enfim, o ponto é, não pode arma na cidade, mano. Isso aí tá muito errado, entendeu? Pera, mas isso é uma lei? Isso é uma lei a partir de agora? É, é uma lei. Mas você tem que policial, ô burro. Você tem que ficar. Meu Deus, velho, essas duas patetas. Não, então já que é uma lei, a partir de agora não pode nenhum cidadão ter arma mais. Só a polícia. Nenhum cidadão pode ter arma. Eu vou bolar uma constituição onde todo mundo vai ter que seguir as regras assim, ó, bonitinho, tá ligado? Mas enquanto não tem o papel impresso tudo certinho, eu acho que a gente tem que tomar a atitude com o que tá rolando. Mas como que faz se a gente não vai poder ter arma e as coisas, se não quer o Tuguin que vende as armas e a munição pra gente? É, ai meu Deus, são os dois patetas mesmo. Confisca! Galera, vocês são polícia, vocês confiscam os itens dele, caramba. Vocês pegam pra vocês, produz vocês. Ai, então nós podemos roubar a vontade? Não, a gente pode apertar ele pra ele contar como faz. A gente pode pegar o item que ele usa pra fazer pra ele não ter mais. Também. Gente, onde tá o Tuguin? Vamos achar ele, por favor? Olha, eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia de um plano infalível pra gente conseguir encontrar ele. Hã? Como? Eu acho que ele nem vai suspeitar. Não, nem suspeita disso. Esse aqui nunca falha, esse aqui nunca falha. É, esse daí é... Mas peraí, o Tic vai aparecer se falar isso. Ih, verdade, vai vir o Mente daqui a pouco. O Mente gosta de reunião, né? É, e é o viciado em reunião, mano. Ai, o loja de skate! Ele tá no loja de skate! Toque, toque! É... Gente... Ô, Tuguin, que história é essa que você tá fazendo leilão de arma? O quê? O quê? Vocês não vieram comprar skate? Peraí, peraí, calma aí, abaixa isso aí! Nada de skate! Abaixa isso aí! Abaixa isso aí! Larga essa arma! Larga essa arma! Vai ficar... Meu negócio vai ficar tenso aqui! Calma aí, calma aí, calma aí, por que vocês são três? Calma, calma! Vocês estão sendo muito agressivos, tem que ser mais fácil, assim, ó. Ô, Tuguin, você quer ser preso? O quê? Eu? Não, não! LG! Vamos, vamos! Peraí, não, não, me solta! Abra a porta aí! Me solta! O que que tá acontecendo? Peraí, 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 peraí! O que que tá acontecendo? Por que que o prefeito, você aqui, eu acabei de falar com você, e você tá aqui? Ô, Tuguin, ô, Tuguin, lembra que você fez? Lembra que você veio falar comigo que você queria fazer um leilão? Lembro, e eu fiz o leilão, que nem você disse. Você fez um leilão de arma, você distribuiu arma pra população inteira da cidade, arma extremamente poderosa, essas daqui que dão muito dano, muito perigoso tá na mão de todo mundo, você distribuiu, você me passou o horário errado do leilão, só pra poder negociar tudo sem minha permissão. Mas, é... Mas eu pedi permissão pra você, você não disse nada sobre vender arma. Sabe aquela munição que você acabou de me vender aqui um minuto atrás? Aquilo é ilegal. Sabe aquela arma que você me vendeu no primeiro mês da série? Aquilo tudo é ilegal, cara. Não pode? É crime, você tem que pagar... Mas você comprou. Mas eu não sabia que era ilegal, agora eu sei, você tá preso. Não, bora, cê tá preso. Eu sou a polícia. Missão. Abre o portal, vamos pra delegacia. Abre o portal, LG. Abre o portal pra delegacia. Galera, tem uma notícia aqui meio complicada. Você não tem portal pra lá? O portal demora dois minutos pra carregar. Segura, Léo. Vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos andando. Nossa, peraí. Não, fica quietinho. Ô, LG, se a gente fugir, você pode ter chumbo. Eu tenho direito a um advogado. Você vai ter advogado na cadeia, você vai ficar igual o Bob Esponja, viu? Vai virar o Bob Esponja, cheio de buraco. Mas eu não tenho pra quem ligar, com quem que eu falo? Você tem direito a uma ligação e ficar calado. Tudo que tu falar vai ser usado o contrato no tribunal. Ô, se tu quiser, eu sou advogado. Não confio mais em você, ô... Você é policial? Você é policial. Eu também sou vendedor de cente. Você quer ter 30 profissões nessa cidade? É, eu sou pobre, eu quero dinheiro. Eu não confio mais em você, eu não confio mais em você. Ô, LG, eu não quero levar ele um pouco, tá pesado. Leva ele um pouquinho. Leva ele um pouquinho aí. Larga a minha mochila. Meu, que que é isso? Não, tá muito rápido. Não, reage, eu vou te colocar na... Parou, parou. Vem, gente, vem. Eu te vim de barra, aproveita, mano. Aproveita, você consegue me levar, mano. Quanto que você me dá? Não sei, mano, mas não deixa me prenderem, mano. Mano, é o seguinte, queria falar que ele tá tentando, ele tá tentando comprar a liberdade aqui. Ele falou que me dava dinheiro pra ter liberdade. O que? O que? Mano, você é o maior. Que isso? Calma aí, eu tô desarmado, eu tô desarmado. Eu tenho a senha aqui, foca. Você tem? Você quer usar? Coloca aí, vai, coloca aí. Não, calma aí, calma aí. Não, não fala a senha, não fala a senha, não fala a senha. Ah tá, ah tá. Para. não joga ele não, calma aí, vem cá, joga tudo que tu tem aqui dentro antes. É verdade. Olha esses policial, véi. Pera aí, tira tudo dele, tira tudo dele. É que vocês vão descobrir um montão de coisa que eu tenho, eu não quero, mano. bota tudo no baú. Turguinha, vai é o seguinte, granada. Você é granada? Calma aí, calma aí, eu tô, vai ser pro bem ou pro mal. É granada. Joga tudo, para de tirar dentro da delegacia. Meu Deus, olha quanto dinheiro ele tem. Bota a mochila aí também, parça, chapéu, armadura, vai tudo aí. Tudo, senão é granada. Pega de teletransporte, portal, o que você tiver pra sair fora e bota aí dentro. Calma aí, gente, calma aí, é tudo que eu tenho aqui, ó. Eu não acredito não, eu não acredito. E o chapéu e a mochila? Vamos, essa é o que eu tenho, calma aí. Sei não, eu acho que ele tava carregando pouca coisa, hein. Tá, ó, eu tô completamente sem nada agora, eu tô completamente sem nada. Pode abaixar as armas. Pode pegar as garrafinhas pra você ter o que comer. Mas é sangue. Mas ele é vampiro. Mas eu te pedi sangue. Bota no Chilindró, bota no Chilindró. Tranca aí, foca. Vou abrir a cela. Vai, entra, entra, entra. Calma. Em nome da lei de Minecraft Pandora, acede servidor cidade-bairro, você tá preso. E o que que eu faço? É, ficar preso, uai, você achou que ia fazer o que aí? Um filme? Mas eu quero sair, o que que eu faço pra sair? Ah, paga fiança. você tem duas opções. Cumprir o tempo de pena aí, sei lá o que, uns dois meses, foca. Não, muito, muito tempo, muito tempo, acho que uns três meses. Uma semana no Chilindró, ou você paga fiança e a gente apreende todas as armas que você tem. Eu não vou pagar fiança, eu tava certo, eu pedi permissão pra você pra fazer o leilão, eu tava certo esse tempo todo. Ah, você pediu permissão pra fazer um leilão, não de arma. E por que que você me passou o horário errado, você sabe que era tão errado? Ah, eu sei lá, foi um erro meu só. Um erro meu, nossa, só pro prefeito você passou errado e o policial não tava, né? Exatamente, a gente esperou a hora exata e o momento exato pra isso. E o foca tava namorando pra fazer o leilão. Claro, eu tava ocupado, não tava namorando não. Legalmente, eu avisei, tava tudo certo, cara, você não tinha falado nada contra armas, se o senhor podia fazer leilão de armas. Ô, Tuguinho, eu não falo sobre um monte de coisa, mas tu não vê a galera se matando, é de servidor, né? Tá, pode crer, pode crer, eu quero um advogado, eu vou arrumar um advogado até o final do dia e a gente vai resolver isso então. Eu sou advogado. Não, tu não, você é um pai, você é policial, você não pode defender o cara Se você for preso, você não quer que seja seu advogado? Não, eu quero que outro advogado me defenda, você é o policial que prendeu ele, velho. Faz sentido. Eu vou focar, você não comprou nem cama para os presos, mano. Toma aqui, toma aqui, toma aí, pega aí. Ele só dorme em caixão, eu acho que ele dorme em caixão, velho. Então, não mandei você no vampiro. Eu trago uma pia depois, um banheiro, umas coisas para você, tá bom? Tá bom, tá bom, obrigado. Tá, preciso falar com vocês, venham aqui ao escritório que ele não vai ouvir. Traíra! Ele vai ouvir, eu acho que ele vai ouvir aqui. Não, não escuto não, pode falar. Ah, agora vai para o ouvido, vai para o ouvido, a sala que eu tenho aí, mas pelo menos ela é segura, velho, não dá para escapar. Tá, ó, a parada é o seguinte, galera, agora que o Tuguin está preso, vocês têm dois trabalhos. O primeiro deles é, confiscar tudo que ele tiver de arma e tudo que ele tiver para produzir arma, até porque vocês também precisam de arma, aí você já pode reaproveitar, né? Fica tudo no porão da casa dele, tem um alçapão lá, só entrar lá. Beleza, beleza. E a segunda é não deixar ele sair daqui, né? Vocês sabem, cara, o cara estava vendendo arma ilegal no servidor, Pode ficar tranquilo, eu vou colocar coisas na sala dele para ele ficar quieto lá e eu já sei como fazer tudo. Você está ouvindo isso? Ó, LG, para de tentar ser advogado dele, o cara que prendeu ele. Quem está sussurrando? Ué, tem alguém sussurrando? Eu não vi nada, é o Tuguin? Ah, tá, prendo. O que é isso? Ele está falando sozinho? Ele está falando com quem? Ele está falando sozinho aí. Ele está falando com quem aí, ó? Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, o que foi? Pode olhar em volta, não tem ninguém, o que vocês estão falando? Posso falar sozinho? Gente, isso é perigoso. O cara está literalmente cinco minutos preso. Ele já abriu Harry Potter, ele deve estar falando com os magias. Ele está literalmente cinco minutos preso e já está ficando louco, velho. Bom, enfim, lidem com o problema agora e é isso aí com vocês. Ô, Foca, a gente precisa providenciar a prisão logo, viu? Tá, beleza, vamos tratar logo disso e eu vou ir atrás das armas que ele tinha lá em stock. Eu queria fazer um comentário aqui que às vezes era importante o policial ter salário, né? Porque eu prendi ele. Também acho, Tipo assim, se ele me oferecer cinquentão pra ter na cadeia. Porque eu não ganhei nada pro primeiro. Sim, fica no ar. Não, peraí. Mano, você tá ligado? Você não pode fazer isso, né, Alexandre? Pelo amor de Deus. Você vai ser pressa bem ainda aí, cara? Fica aqui um pouquinho, fica aqui um pouquinho, Foca. Vem cá, vem cá. O que é isso? Eu tô falando isso porque eu não confio nele, cara. Ele é bom namorador. A casa dele nem imobília tem. Imagina, ele faz tudo esse negócio pra ter dinheiro, pra comprar coisa, pra ficar sendo namorador na casa dele. Pensa nisso. Por que vocês estão se reunindo aí? Não, você falou que eu tô agradecendo as aulas que foi muito legal. Enfim, nós se separamos, faz os trabalhos, depois nós se encontras, então tá bom, gente? Fechou, fechou. Vou pegar lá as armas do Tugui. Tchau. Tchau, tchau. Mano, a vida de policial é muito agitada. Aconteceu mil coisas e eu nem inventei meu nome de policial. Pode ser policial lá, Jota? Não sei, meu nome de policial. Bom, eu vou fazer umas mobílias aqui pro Tugui pra colocar lá pra ele. Vou pegar mais umas garrafinhas pra ele ter o que comer também. Opa. Oi, traíra. Por que traíra, Zé? Traíra, eu te vendi bala e você em seguida aparece com um monte de guarda na minha loja. Foi você, não foi? Foi você que falou. Pior que não, pior que nem fui eu não. Deixa eu entrar aqui. Cara, tava tudo certo até você causar isso. Foi você, não tem como ser você. Não, pior que eu juro... Fecha aí, parta. Pior que eu juro que não, cara. O que aconteceu foi o seguinte, eu fui lá comprar munição contigo por causa que o Foca falou assim, agora que você é policiar, você tem que ter munição na sua arma, né? Porque eu falei assim, ó, tá bom, vou lá comprar, né? Daí ele falou assim, compra com o Tuguinho, eu falei, tá bom. Mas você sabe que a partir de agora toda a munição que você tem é tudo, né? Eu não vou mais te vender arma depois de desprezo aqui, eu não consigo continuar meu negócio. Ah, não, mas o Foca vai confiscar tudo que tem na sua casa. O quê? Ué, se ele sabe onde tu vende, porque ele não pode confiscar. Minha cama, você vai tirar até minha cama de mim, não pode nem dormir, Ah, então toma. Cadê? O que que é isso? Não sei, eu tô até testando aqui, eu tava vendo algumas coisas que eu achei que queria saber. Você vai fazer uma cozinha aqui pra mim? Ah, porque eu não sei se você vai passar fome aqui, eu fiquei pensando em alguma maneira de deixar mais confortável a sua vida, né? Mas o que que tem aqui? Sabonete, é, o que é mais? Ó, vamos colocar uma lâmpada aqui pra você ver, ó. Uma lâmpada? Meu Deus! Posso ver a minha lâmpada, Carma? Ó, eu peguei uma mesa pra ti. Ó, que da hora. Tu faz muita questão de ter, do que fala? A gente tem uma cama? Claro, mano, eu preciso dormir. A gente vai ter que arrumar um espaço pra cama então aqui, que achei que o espaço era maior. Então, tá meio apertado aqui, né? Nota pra tu. Ó, uma plantinha aqui de decoração, quer ver, ó? É, tá ficando legal, cara, mas tem certeza que isso pode dentro da prisão? Uai, porque eu não poderia? Eles falaram que eu vou fazer uma cena pra apertar pra você. Máquina de doce? Ó. Geladeira? Ó, vai pôr aí, vai pôr na geladeira aí, pra você não passar, pra você não passar a fome. Tá, semana mais ou menos. Ah, eu peguei esse sofá, mas não sei se cabe em algum lugar também. Eu acho que não cabe, mano. Faz o seguinte, pelo menos um cachorro ou não? Peraí, acho que eu vou tirar esse barcão aqui, que a gente vai colocar o espaço. Eu faço questão do cachorro, eu preciso de um lugar pra dormir. A geladeira vai cair tudo. Ai, você não tava com os frascos contados não, né? Não, eu peguei um montão mesmo. Ah, não, só uma dúvida não, é só pra saber mesmo. Eu só peguei o máximo que eu tinha. Ah, eu não tenho sofazinho aqui, entendeu? Não, você não vai ter sofá não, muito grande. Mas e o cachorro? Peraí, eu vou mudar essa mesa de um lugar, caramba aí. Ó, agora deu espaço. Põe a máquina de doce aqui, ó. Onde? Aí, tá. Aqui, aqui, nesse canto, e aí o lugar pra dormir. Você vai ter o caixão daí. Legal, legal, gostei, obrigado, obrigado, cara, obrigado. Ó, até que você não tá tão mal assim que eu te imaginei. Eu vou ter que fazer o caixão, então por enquanto você dorme aqui daí, tá bom? Tá, tá bom, obrigado. Se você tá assinando até que legal até. Eu sou parça, cara. Então, é que o meu trabalho é te prender, igual o meu trabalho é vender skate, mas isso não muda quem eu sou, eu sou parça ainda. Tá, mas você tá com um ponto a menos ainda comigo, eu não sei se você é tão, tão parça assim. Pô, se fosse o Foca, você ia ficar só com a cama, nem com a cama, tem tudo isso. você tá melhor que eles, pelo menos. É, eu sou muito parça. Obrigado, mas é só isso mesmo. Ó, se tu precisar de alguma coisa, precisar que alguém te visite, alguma coisa, você chama, tá bom? Tá, tá. Tamo junto, viu? Tamo junto, obrigado. Eu posso ficar com sua carteira pra cuidar dela? Não, é meu dinheiro, não deixa, não deixa eles mexerem no meu dinheiro. E se alguém quiser comprar skate, eu posso vender? Ah, o dinheiro vai pra mim? Mas não tem a minha comissão? Tem, mas aí você guarda dinheiro pra mim também. então tranquilo, então. Tchau, porque você chama, viu? Fica bem aí, viu? Aí, ó, prendemos a bandidagem. A real é que, eu tenho que ver o que eu posso ganhar sendo policial, já que não tem salário. Mas, por enquanto, pelo menos foi legal. Ô, chefe. Fala tu, chefe. Decorei a cela dele, depois vai lá dar um zoio, ficou da hora. Opa, valeu, valeu, muito obrigado, vou ir lá ver. Tamo junto, viu? Fica bem. Tamo junto. Bom, mas por enquanto, vamos tirar minha roupita de policialha, que eu quero começar a trabalhar no meu castelo, vampiro.